O Conselho do Instituto Votorantim está completamente comprometido e dando suporte ao Instituto, junto com as investidas, para evoluirmos nesse tema tão importante que é o tema de sustentabilidade. Como é que a gente constrói formas de incluir as diferentes pessoas no processo de trabalho, de pensar formas de ativar a economia para que todo mundo tenha acesso, direito e possibilidades. E é necessário levar esses critérios, esses marcadores diferentes que a gente fala, a favor para potencializar essa diversidade dentro da empresa. Os níveis de confiança das empresas são grandes, mas também isso vem com responsabilidades. E sempre saber que se não cumprir essa expectativa tão grande da sociedade, você pode ter aquele nível de confiança bem afetado. SG não tem certo e errado, entende? É muito de acordo com os valores e visão de mundo, de como cada investidor ou empresa entende que é a forma mais estratégica dele contribuir para aquela mudança almejada. O papel das empresas é gerar externalidades positivas, quer dizer, que a gente consiga ajudar a resolver os problemas do mundo, não criar novos. A gente gerar empregos, a gente gerar soluções do bem, que são coisas que resolvem problemas reais na nossa vida. Para mim, esse é o grande impacto que a gente pode trazer para o mundo. Não existe solução futura de sustentabilidade que não seja de integração, de rede e de colaboração. Não existe solução futura de sustentabilidade que não seja de integração, de rede e de colaboração.